Música Música Ela é muito lindinha Música Eita nóis Aqui é God of War Música 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 Aima desu Aima desu Meu Deus do Céu A droga Na hora não era para eu ter usado isso Ah, vai, cai um pouquinho e eu tirava mais Ah, cobrei tocando em violino Depois atirou mais Aima desu Eita, vacilei nos parry. Nem atirar mais se eu tivesse tomado porrada. É, fazer o quê? Depois eu atiro. Agora falta o último boss, que é aquele trenzão lá, volado. E hoje eu tô com... Todos do mundo A, do mundo 1 e o 2, tudo tá tudo ranqueado. Só ela que eu não tirei ranquear mais. E eu espero tirar ranquear mais nele também, mas se eu não conseguiu, depois eu tiro. Bora lá. Bora lá. Cara, eu queria ter mais tempo pra ficar observando o jogo, mas... Não dá. Ou você observa os gráficos, ou você joga. É bom só pra quem tá assistindo. Para quem tá assistindo. Eita, 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 eita. Opa! Um trem piranha. Eita, 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 eita. Ae! É, esse boss não foi tão difícil. Ih, tempo foi ruim, não vou tirar mais. Não usei especial suficiente. É, foi uma mヤda mesmo. Fazer o que? Depois eu tento matar ele mais rápido. Acho que eu demorei muito na parte lá dos pirulitos. Pois bem pessoal Acabamos agora o terceiro mundo É... Agora temos o último mundo Que é o Cassino Então até o próximo vídeo Tchau tchau